Olá, para você que acompanha o Agroclima, hoje você confere comigo a previsão deste domingo para todo o país. E as instabilidades seguem atuando na maior parte do Brasil. Na região sul, o tempo abre na fronteira oeste gaúcha e na região de Santa Maria. Já nas demais áreas, pancadas de chuva e céu nublado, com condições para temporais e trovoadas. As temperaturas são mais elevadas no oeste do sul, com destaque para o Rio Grande do Sul. No sudeste, um vórtice ciclone em altos níveis de atmosfera e a incursão de ventos marítimos influenciam a chuva no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. Há condições para chuva forte e temporais. E atenção, os municípios devem ficar em alerta para possíveis transtornos causados pelos acumulados. No centro-oeste, a presença de uma baixa pressão sobre o Paraguai, combinada com a umidade vinda da Amazônia, influenciam a chuva por toda a região. Há condições para temporais e chuva forte em Cuiabá, Brasília e Goiânia. E não se descarta a possibilidade de queda isolada de granizo e trovoadas. No nordeste, a chuva perde força, mas ainda cai de moderada intensidade entre o oeste e sul da Bahia. Pancadas isoladas no extremo sul do Maranhão e no Piauí. Já nas demais áreas, sol e muitas nuvens. Feche com o norte. Por lá, chove forte com acumulados elevados em Roraima, norte do Amazonas e Amapá. Inclusive, há condições para queda de granizo e temporais. Pancadas isoladas, passageiras no Tocantins, Acre e em Rondônia. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima e a previsão do tempo hoje vai para Maria de Jacuípe, Bahia. Maria, agradeço a sua participação aqui no programa. E olha só, hoje nos próximos dois dias tem previsão de chuva por aí. Já na quarta, o sol aparece e sem previsão de chuva. A máxima 28 graus e a mínima de 22 graus. Já essa outra previsão vai para Luzia, de Jaboti, Paraná. Luzia, também agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Hoje, nos próximos três dias, tem chuva aí para a sua cidade. A previsão do tempo para as temperaturas ficam em máxima de 27 graus e mínima de 20. Não fique de fora das nossas previsões. Envie uma mensagem para a nossa equipe com o seu nome e a sua cidade. Lembrando que você pode participar pelo YouTube ou também por mensagem de texto, áudio e vídeo. Por meio do nosso WhatsApp, o 67-992-64-7810. 67-992-64-7810. Até a próxima.